E agora a gente vai chamar ao vivo Luciana Martins, ela que traz informações de hoje do Poder Legislativo Goiano. Quais são os destaques, Luciana? É com você. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos. Duas atividades estão previstas para esta quarta-feira aqui na Assembleia Legislativa. De forma remota, às 14h, tem reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. E a gente destacou aqui três projetos. Dois de autoria do deputado Cláudio Meirelles. O primeiro dispõe sobre a permanência do fisioterapeuta nos centros de terapia intensiva e unidades de terapia intensiva no Estado de Goiás. Outro projeto dele cria medidas de apoio à mulher gestante e a preservação da vida também na rede de saúde pública. Outro projeto é do deputado Carlos Cabral. Ele autoriza o Poder Executivo a reduzir 80% do ICMS, que incide nas contas de água, luz e telefone de hospitais filantrópicos do Estado de Goiás. Isso, gente, enquanto durar a pandemia, né? Que a gente está em estado de calamidade pública. Às 15h, tem a sessão híbrida, a sessão ordinária de forma híbrida. E a gente tem também alguns destaques aqui. É um projeto do deputado delegado Humberto Teófilo, que ele autoriza o Poder Executivo a criar e implementar o Centro de Referência Estadual para pessoas com transtorno do espectro autista. Isso também, né? Na rede pública de saúde. Outro projeto é do governo. Esse já autoriza a abertura de crédito ao Fundo Especial de Apoio à Criança e ao Jovem. E, para fechar aqui, com relação aos projetos, tem um do deputado Chico Cageli, que inclui no calendário cívico, cultural e turístico do Estado de Goiás, adivinha? O Dia do Nordestino, Patrícia. Você que gosta tanto aí do Nordeste, o Dia do Nordestino aqui no Estado de Goiás. Seria dia 8 de outubro. Por enquanto, estas são as notícias. É com você. É, Luciana, você me conhece bem, viu? Vou dizer uma coisa, viu? Amo essa terra.